Hoje os rodoviários paralisaram 15% da frota de ônibus aqui em Manaus. O motivo? Atraso no pagamento dos salários. A paralisação iniciou por volta de meio-dia, horário em que acontece troca de turno. Funcionários das empresas Via São Pedro, Global Green e Expresso Coroado foram os primeiros a cruzar os braços. Entre as reivindicações, os rodoviários cobram os vales atrasados desde o último dia 20. Há empresas também que não pagaram plano de saúde. Essa estação, localizada na Vila Marinho, Zona Oeste, Manaus, abriga ônibus tanto da empresa Via Verde quanto São Pedro. Por aqui, poucos funcionários quiseram comentar o caso, com medo de alguma represália. Rapaz responde que vai pagar ainda, entendeu? Vai esperar até amanhã, 24 horas, que vão pagar. Mas desde quando eles estão falando isso? Desde semana passada. No Terminal 1, na Avenida Constantino Neri, uma fila quilométrica de ônibus parados mostrava a extensão do protesto dos trabalhadores. Passageiros tiveram que esperar aproximadamente duas horas para poder utilizar o transporte público. Ainda estou com fome com criança aqui, paguei a passagem, eu acho isso, não acho certo. Tenho que esperar, falou que 20 minutos ia sair, estamos aqui há mais de meia hora e nada. Deveria eu parar de manhã cedo. Não é só hora para as pessoas ficarem aqui num calor desse, ter pessoas com criança pequena aqui. Passageiros tiveram que esperar aproximadamente duas horas para poder utilizar o transporte público. Mas neste caso, o usuário teve de aguardar um pouco mais, pois o mecânico foi chamado para resolver o problema do veículo. Atrasos de pagamentos dos rodoviários são recorrentes nos últimos anos. A situação é delicada, pois além do adiantamento do salário ser parcelado, tem funcionário que está com pagamento das férias atrasado há três meses. Em nota, o Sinetran informou que não foi notificado sobre a paralisação e que mantém diálogo com o sindicato para que o funcionamento do transporte coletivo opere normalmente. Os ônibus voltaram a rodar com 100% da frota por volta das três e meia da tarde. A gente torce para que não haja uma nova paralisação, não é? E olha só, o governo do estado inaugurou hoje na maternidade Balbina Mestrinho um centro de parto adaptado para receber grávidas indígenas e também de outros países. E ainda estimular o parto natural e humanizado. O pequeno Rafael foi o primeiro bebê que nasceu na nova sala adaptada. A Nancy, mãe pela segunda vez, não se arrepende da opção que escolheu. O apoio das enfermeiras, a humanização delas para com a gente no momento de dor e elas todo o tempo ali acalentando, tentando passar a positividade e isso fez a diferença. O parto normal é indicado para mulheres que fizeram pré-natal e não apresentaram riscos nem para elas e nem para o bebê. A maternidade Balbina Mestrinho é a segunda unidade do estado a receber o projeto de parto humanizado. Por ser a maternidade com o maior número de atendimentos a estrangeiros, os funcionários foram capacitados para atender em espanhol e libras. E uma sala especialmente para receber os indígenas, quilombolas e estrangeiros, para preservar o costume e tradição de cada um. Na nova sala, foi colocada uma rede para deixar as pacientes, principalmente as indígenas, mais à vontade. Também foi instalada uma banheira com água morna, que alivia a dor das contrações do parto, além de equipamentos modernos. Um investimento de mais de 335 mil reais do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. O objetivo é reduzir o número de violência obstétrica e de partos com intervenções cirúrgicas. Está entrando o nosso plano estadual de saúde, a ideia do investimento de humanizar as nossas maternidades. Isso passa por uma reforma de infraestrutura que também, logicamente, vai oferecer esse serviço para a população. Outras maternidades da capital e do interior também estão no planejamento para receber um espaço como esse. O governador Wilson Lima disse que a rede de saúde passa por uma reestruturação. A minha determinação para a Secretaria de Saúde, para a nossa equipe de saúde, é que atenda o cidadão como ele tem que ser atendido, com respeito. Ainda mais quando se trata de saúde. Com a nova reestruturação, o Estado espera que outras mães façam como a Nancy e aceitem participar do parto humanizado, que é positivo para a saúde mental e física da mulher. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pelas duas crianças que desapareceram no naufrágio lá em Carauari. Vamos ao vivo falar com o Valdir Adriano, que tem mais detalhes sobre esse caso. Boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, já são quatro dias de buscas. Até agora, duas crianças lá no município de Carauari, que fica a 788 quilômetros de linha reta aqui da capital. As buscas continuam. Vale ressaltar que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas já enviou um efetivo para ajudar nessas buscas. Uma pessoa foi resgatada com vida até agora e a mãe dessas duas crianças, infelizmente, o corpo dela foi encontrado durante essas buscas. Somente essas duas crianças restam ser resgatadas ali na comunidade rural do município de Carauari. Agora, nesse fim de semana, esse não foi o único caso envolvendo crianças. Duas vítimas de afogamento. Uma delas em um balneário ali nas proximidades do Marina do Davi, uma menina de dois anos, também morreu afogada. E aqui também, na Orla de Manaus, na Ponta Negra, um outro menino de 10 anos também morreu afogado. E aí o Corpo de Bombeiros chegou a atuar nesses dois casos. O SAMU também chegou a atuar, só que essas duas crianças não resistiram, estavam em um grau elevado de afogamento. E por mais que os bombeiros e também os paramédicos do SAMU tentassem efetuar os primeiros socorros, essas crianças chegaram a dar entrada lá no pronto-socorro da Zona Oeste da Criança, que fica aqui no bairro da Compensa. Mas não teve jeito, as duas foram a óbitos e os corpos foram levados até o Instituto Médico Legal. Infelizmente são essas notícias que nós temos e voltamos aí com você no estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. A gente torce aí para que essas crianças sejam encontradas e chama a atenção dos pais para redobrarem os cuidados quanto as crianças que vão para balneários. Olha só, no próximo bloco a gente vai lá para a Ilha dos Bombais, ao vivo, mostrar toda a movimentação nesse dia de São João. É depois do intervalo.